Aí você já... Mas quando você vai nas obras, você fica dando as olhadas assim? Eu fico dando as olhadas, aí eu não pergunto nada, só fico olhando. Só fico olhando. Aí eu vejo onde tá os erros, vejo onde que tá as coisas, aí eu só vou... Aí eu vou pôr aqui, né? Aí eu vou pôr aqui mesmo. Quanto metro deu aqui? Quanto metro? É que deu pra ficar de meio de altura aqui, ó. É alto pra caralho. E pra que fazer tão alto desse jeito? Não, eu entendo se o cara fosse querer morar aqui, né? Beleza. Mas fazer desse jeito só pra ficar bonito? É. Não, dizer que essa cobertura é pra nascer aqui, ó. Aqui assim, essa cobertura. E daqui é pra baixo? É. Aí quer dizer, não ia dar esse paredão de altura. Porque, por exemplo, ó, dessa, mas ia dar aqui, ó. Tá vendo? Agora, como que você vai pra lá, olha o tanto que vai pra lá. Né? Então, aí você vê, isso mata. Você reflete com o carro. Você acaba com uma coisa e depois da outra. E aqui você gastou madeira pra caralho. Gastei. Então, agora você vê, é o tempo que eu gastei aqui pregando madeira aqui em cima também. Porque eu, aqui eu gastei essa madeira aqui. Quantos dias você ficou pregando as madeiras aqui? Uns 20 dias? Foi uns 20 dias só na madeira. Você vê, a madeira que foi usada desse lado aqui, era pra ter, eu fiz essa mesa pra fazer tudo. No fim, fez só desse lado. Né? Aí, desse lado lá, deve ter comprado mais. Aí, desse lado lá, deve ter comprado mais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, desse lado lá. E aí, desse lado lá.